Olá Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e nós vamos conversar sobre as últimas notícias do nosso Vascão. Hoje vamos falar de um tema bem complicado e muito especial que, sei, tá parecendo estranho o que tá acontecendo. Olho neles, olho no pessoal, nos comentaristas, olho nos comentários aí do pessoal da Globo. Cara, vamos ficar de olho nisso. Aconteceu uma coisa no jogo do Fluminense muito estranha. Eu quero trazer isso pra vocês, compartilhar dessa minha preocupação com vocês. Mas antes, deixa eu pedir pra que você não esqueça de deixar o seu like, pedir pra que você, se você não for inscrito ainda, se inscreva nesse canal e aí aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim, sempre que tiver vídeos novos aqui, o YouTube vai te avisar. E se você puder dar aquela moral que a gente sempre pede, né, de você copiar o link desse vídeo e colar lá nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, Telegram, isso vai ajudar muito, porque muito mais vascaínos tenham acesso a esse vídeo. E olha, o like, ele é muito importante, gente. Não esquece de dar o like, não, porque o YouTube, ele só começa a mostrar o vídeo pra mais pessoas depois que ele entende que o vídeo é relevante. E pra ele, o vídeo relevante é aquele que tem um certo número de likes. A gente não sabe qual é o número de likes exato pra que o vídeo se torne relevante. Então, se você puder ajudar, cara, não custa nada. Dá o like aí, ou até o dislike também conta, mas o like é mais legal, tá bom? Vamos falar dessa preocupação agora que tá surgindo. Achei alguns comentários muito estranhos no jogo do Vasco contra o Fluminense. Mas antes, deixa eu falar uma promoção que nós estamos lançando aqui, né, a promoção no LivePix. O LivePix tá voltando, mas não como doação agora, agora com uma campanha de uma rifa. Vamos fazer uma rifa. Vai ser uma rifa online, né, vamos fazer uma rifa de uma camisa oficial do Vasco, né, se entregue direto pra você aí, com frete pago, tudo pago. Como é que vai ser isso? Vai ser um sorteio, vai ser feito não por número, mas por nome. E que nome é esse? O seu nome. Por isso que o LivePix é importante. Você vai fazer o LivePix, e lá você vai colocar o seu nome. Precisa ser o nome completo. Bota o primeiro e o segundo nome, e o número do seu WhatsApp, com o DDD. Rio de Janeiro é 21, aí você bota lá 21, lá, 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 lá. Por quê? Todo mundo que fizer vai ser chamado por um grupo de WhatsApp especial dessa rifa, né. E nós vamos sortear, a ideia é sortear no final de setembro, ou quando fizer o valor de R$1.500. Se fizer R$1.500 antes de setembro, a gente sorteia a camisa, tá. E quanto é que é a rifa? A rifa é R$5. R$5 você participa da rifa. Ah, mas eu quero fazer, eu posso fazer R$10. R$10 você entra com duas vezes com o seu nome na lista da rifa. Então, quanto mais vezes você tiver na lista, ou seja, quanto mais entradas você tiver na lista, quanto mais vezes o seu nome aparecer na lista, maiores são as suas chances. Ah, eu fiz R$100. Poxa, R$100 você tem 20 vezes o seu nome na lista. A gente vai fazer através de um aplicativo de sorteio, né, que tem aí na internet. A gente vai fazer, vai baixar, vai fazer um aplicativo de sorteio, vamos gravar isso, e vai, e vai, todo mundo vai ser, porque é bem transparente, todo mundo vai ver o nome que vai ser sorteado. Tá bom? Então, começa aí, ó, tá aparecendo agora na tela aí já o QR Code. O QR Code, você vai escanear o QR Code, vai sair nesse site, no site do LivePix, onde você vai colocar o seu nome, o número do seu telefone, e aí você vai clicar em o valor, vai colocar o valor que você quer colocar, e vai colocar R$10, não tem problema, botar lá R$10, e vai apertar enviar. Quando você apertar enviar, vai aparecer a opção do copia e cola, ou do QR Code, pra você fazer o pagamento no seu banco. Escolhe a opção lá, copia e cola, por exemplo, copia e cola, abre o aplicativo do seu banco, e aí sim você faz o Pix, pro Avipix, tá bom? Isso vai ajudar muito o nosso canal, essa verba é pra que a gente possa comprar mais equipamentos, a gente precisa comprar dos rebatedores de luz, precisa comprar um laptop, precisamos comprar alguns equipamentos, a gente quer começar a fazer live aqui no canal, a gente precisa investir, e a melhor forma desses investimentos acontecerem, é vocês nos ajudando, tá legal? Dito isso, vamos ao assunto do vídeo. Olha, a gente tem que ter muito cuidado, aconteceu uma coisa meio estranha no jogo de sábado contra o Fluminense, o Vasco jogando bem, vencendo de 2 a 0, o jogo termina, o jogo tava pra terminar, os últimos comentários do Roger Flores, do Júnior, que estão até na capa do vídeo, que a gente colocou por causa disso, e aí o Vasco chega a 10ª posição, jogando bem, ganhando bem do Fluminense, e o comentário é, bem, o Vasco chega a 27 pontos, né, e agora basta o Vasco correr atrás de 18, pra fazer logo seus 45 pontos, e ficar livre desse, como é que ele falou, hein, do fantasma do rebaixamento, Pô, peraí, ô Júnior, peraí, Roger, tá bom, matematicamente vocês estão corretos, é 27, o Vasco tem que botar 18, né, vai dar 15, 15, 45 pontos, é isso mesmo, certinho, matematicamente vocês estão perfeitos, legal, tal, mas esse comentário que você faz no jogo do Corinthians, você faz esse comentário no jogo dos outros, pelo menos 6 times que estão abaixo do Vasco, e veja bem, o Vasco é o décimo colocado, o Vasco tá na metade da tabela, ok, então tem metade do campeonato, metade dos participantes do campeonato, estão abaixo do Vasco, todos eles deixam de ser rebaixados, ah, tem dois times que estão acima do Vasco, o Atlético Paranense e o Atlético Mineiro, que só tem dois pontos acima do Vasco, o Vasco tá com 27, o Atlético Mineiro tá com 29, e é o oitavo e o nono lugar do campeonato, respectivamente, é o Atlético Mineiro, o Atlético Paranense, e depois vem o Vasco com décimo, esses caras não precisam fazer 45 pontos, então nos jogos do Atlético Mineiro você fala isso, os Atlético Paranense você fala isso, por que no jogo do Vasco, o Vasco não pode falar, olha, o Vasco agora, ele tá a 8 pontos, né, oitavo, agora é 37, mas sabe, eram 8 pontos a diferença, vai estar a 8 pontos da pré-libertadores, por que você não pode falar um negócio desse, o Vasco agora está a 10 pontos, por causa do resultado dos jogos de ontem, vai estar a 10 pontos da pré-libertadores, ou então, o Vasco tá firme, tá no meio ali das vagas da Sul-Americana, o Vasco vai beliscando uma vaga nesse campeonato, o Vasco realmente não vai ter chance de título e tal, mas quem sabe o Vasco consegue beliscar uma Sul-Americana, em 2017, o Vasco nessa época conseguiu, também subiu da tabela, e conseguiu chegar até a pré-libertadores, por que não esse tipo de conversa, por que a conversa é o rebaixamento, por que a conversa é sempre a meta do Vasco dos 45 pontos, o que vocês querem me mostrar com isso, por que que para o Vasco a meta é sempre, o objetivo tem que ser sempre o rebaixamento, essa visão, ela vai apequenando o clube, essa é uma visão de formar opinião, de mostrar que o Vasco é um clube pequeno, por que não mostra que o Vasco é um gigante, que ganhou quatro títulos, e que agora o gigante está acordando, que o gigante está no meio da tabela, tanta coisa boa para falar, aí tu vai falar que o Vasco agora mira conquistar mais 18 pontos, para ele fazer 45 e se livrar do rebaixamento, num dia que o Vasco joga pra caramba, faz talvez o seu melhor jogo do ano, vence um rival, vence o Fluminense no Engenhão, e você vem com esse tipo de conversa, aí seu comentário, você vai fazer final do jogo, que a meta do Vasco é fugir do rebaixamento, não senhor, senhor Júnior, senhor Roger, e dona Rede Globo, a meta do Vasco não é fugir do rebaixamento, a meta do Vasco é conseguir coisas melhores, é conseguir uma pré-libertadores, é se manter ali na vaga da Sul-Americana, nós já estamos na vaga da Sul-Americana, é brigar para conquistar algo maior, o Vasco tem aí, a diferença de dois pontos, ele chega em oitavo lugar, e aí a sétima posição já é libertadores, a diferença é grande, mas pode chegar, dá para chegar, esse era o comentário, olha, o Vasco jogando o futebol que jogou hoje, o Vasco sonha com coisas maiores, é essa a conversa, o Vasco jogou para caramba, o Vasco não ganhou do Fluminense roubado, um gol de mão, o Vasco ganhou bem do Fluminense, jogando bem, o comentário tem que ser mais ou menos esse, olha, jogando o que o Vasco jogou hoje, eu vejo que o Vasco se solidifica no meio da tabela, e agora pode começar a pensar em voos maiores, era essa a conversa, uma conversa para motivar a torcida, para dar os parabéns para o time que está vencendo, não uma conversa de que a meta é 18 pontos, para sair do rebaixamento, ora, eu quero ver você fazer esse mesmo comentário, no jogo do Corinthians, que está afundado na zona do rebaixamento, ou no próprio jogo do Fluminense, vocês estão fazendo esse tipo de comentário? quando o Atlético Mineiro vencer a próxima partida, vocês vão falar sobre o Atlético Mineiro, olha, o Atlético Mineiro agora faltam só 16 pontos, para eles fazerem, é esse o comentário que vocês fazem? Para o Atlético Paranaense, por que é para o Vasco? Ah, porque o Vasco já teve um monte de vezes na segunda divisão, isso não importa, cara, isso não importa, o Vasco já teve lá bastante vezes na segunda divisão, mais até do que merecia, e do que precisava, mas o Vasco saiu de lá todas as vezes na bola, jogando, jogando futebol, o Vasco não saiu por nenhuma canetada, o Vasco saiu disputando, com o suor do sangue, vocês têm que dar valor, aí são quatro títulos brasileiros, uma torcida gigante, a terceira maior torcida do país, com certeza, e vocês com essa brincadeira, tentando formar opinião, que o Vasco é um time que só luta para não ser rebaixado, o Vasco hoje está pensando em outra coisa, a Rede Globo, o Vasco tem que tomar cuidado com esses pensamentos da Globo, muito cuidado, porque não é inofensivo isso, isso não é inofensivo, isso forma opinião, isso começa a mostrar que o Vasco é time pequeno, é time que é para cair, isso começa a mostrar que num jogo Vasco e Corinthians, a decisão tem que pender para o time grande, e para esse time grande é o time da casa, e o time da casa é o Corinthians, que a Globo paga mais a Corinthians, que paga mais a Flamengo, só acaba ano que vem, com o novo contrato do futebol, mas até o campeonato desse ano, é a Globo quem paga, e aí, é isso que eles querem, é isso que eles querem, eles querem quando tiver um lance polêmico entre Vasco e Corinthians, que a mão pese para o time que não é da segunda divisão, que é o Corinthians, o Vasco é o time que luta para não ser rebaixado, o Corinthians não, o Corinthians luta para ser campeão, lá embaixo, afundado na tabela, cheio de problemas, você não vê os caras fazerem esse tipo de comentário, aliás, durante o jogo Vasco e Fluminense, que o Vasco estava ganhando o Fluminense, e você fazendo esse comentário aí, ô seu Júnior, o Corinthians estava perdendo para o Bragantino, e empatou na bacia das almas com o gol do Tales Magno, e ninguém falou nada sobre, olha, o Corinthians estava se afundando ainda mais, continuou na zona do rebaixamento, agora para o Corinthians ficou muito difícil, porque faltam milhões de pontos para ele fazer os 45, ninguém falou dos 45 pontos para o Corinthians, e olha que o Corinthians estava perdendo o jogo do Bragantino, e vocês não falaram, cara, então o Vasco tem que começar, o Vasco é a instituição mesmo, o Vasco, não é só torcedor, não, o Vasco tem que ficar de olho com a Globo, com o que está acontecendo, porque amanhã é um estádio que é interditado, amanhã, já não deixaram o Vasco jogar com as Fluminense em São Januário, daqui a pouco interdita São Januário, daqui a pouco é uma inversão, é um pênalti que não aconteceu, e vai ser dado para o Vasco, é cartão amarelo, começam a desfalcar o Vasco, já que o Vasco tem em lã em concurto, a juizada começa a dar cartão amarelo, porque a dona Globo está deixando clara que ela quer que o Vasco só dispute os 45 pontos, é isso que a Globo quer, que o Vasco fique só na disputa da zona do rebaixamento, o Vasco não pode querer coisas maiores, a Globo não quer o Vasco na Libertadores ano que vem, a Globo não quer isso, porque eu não sei, porque é uma burrice danada, porque o Vasco dá muito mais audiência do que o São Paulo, então não entendo porque vocês não querem o Vasco lá, mas a Globo não quer, então toma cuidado, numa Copa do Brasil, jogos decisivos que vão vir de mata-mata, daqui em diante do Campeonato Brasileiro, vamos entrar numa reta importante do Campeonato Brasileiro, olha, Vasco, abre o olho, abre o olho, nós vamos ficar de olho nesses comentários, porque os caras são formadores de opinião, e os caras falam na maior naturalidade, eu não sei se o VAR não tem uma ligação com o comentário lá da cabine da Globo, porque o Roger estava toda hora afirmando que a bola bateu na mão do Verrete, só ele conseguiu ver, ninguém conseguiu ver, só ele conseguiu ver, ah, o Salve Espíndola também, depois fez um comentário, acho que é para o Sport TV e tal, ele viu também a bola, o outro não conseguiu ver, mas o Paulo Sérgio Oliveira não conseguiu ver, mas o Espíndola, o Espíndola consegue ver tudo contra o Vasco, ele e o Roger viram que a bola bateu na mão do Verrete, tenho certeza, eles tiveram certeza que bateu na mão, cara, e ficou falando, o Daronco já tinha dado o gol, já tinha ido no VAR, já tinha voltado, já tinha dado o gol, e o Roger ainda estava falando, uma esperança absurda de salvar o seu tricolor, o seu Fluminense, vergonhosa a transmissão, uma transmissão tendenciosa, contra o Vasco, uma transmissão contra o Vasco, do seu Júnior e do seu Roger, também, olha quem coloca para comentar o jogo do Vasco, Roger e Fluminense, não tem empatia nenhuma com o Vasco, muito triste, e agora é preocupante, porque a gente sabe o que acontece, a gente sabe dos bastidores, a gente escuta muita coisa, então tem que ficar de olho, a torcida tem que ficar de olho, e a direção do Vasco também, Pedrinho, tu foi lá de dentro da Globo, você tem contatos, começa a amaciar o negócio, porque está feio a coisa, os caras parecem que vão vir com tudo, o Vasco ganha a décima posição jogando bem, os caras só falam do rebaixamento, os caras não falam dos voos maiores que o Vasco pode ter, que o comentário tinha que ser esse, olha, o Vasco, realmente, definitivamente, o Vasco não luta mais pelo rebaixamento, jogando o futebol que jogou hoje contra o Fluminense, o Vasco agora está solidificado, numa vaga para o Sul-Americano, e começa a ter voos mais altos, se o Vasco continuar jogando dessa forma, eu vejo o Vasco disputando, uma vaga na pré-Libertadores, sabe por quê? Vai estar três posições da Libertadores, da pré-Libertadores, né, enquanto que o Vasco está a onze posições do rebaixamento, ah, não, o Vasco está a dez pontos na pré-Libertadores, e a seis do rebaixamento, só que, ô bonitão, esses seis pontos que vai estar no rebaixamento, tem onze equipes, atrás do Vasco, porra, enquanto que para cima tem três, cara, é o Bahia, que é o último, que está na pré-Libertadores, o Atlético Paranaense, e o Atlético Mineiro, então o Vasco luta contra três equipes, lá embaixo tem onze, ah, mas são só seis pontos, sim, mas os outros tem três pontos, tem quatro pontos para o Vasco cair, os outros, vai ter muita gente que vai cair antes, então, a luta, claro que a luta sempre vai ser, mas a luta também é para o Atlético Mineiro, a luta também é para o Atlético Mineiro, todo mundo quer fazer 45 pontos, quem não tem ainda 40 pontos, claro que fica pensando nessa sombra dos 45, todo mundo, todos eles, até o Bahia, que está com 30 e poucos pontos, 35 pontos, está pensando, tem que fazer mais 10, me garanto aqui, envolver outras coisas, claro, todo mundo está, mas ninguém fala isso, porque a conversa não é essa, né, essa conversa é para quem está lá embaixo, quem está afundado, quem está com três, quatro pontos da zona do rebaixamento, quem está afundado na zona do rebaixamento, e você, esse é tipo, para o Vasco, a conversa não pode, não pode ser rebaixamento, nesse momento, não pode ser falado de rebaixamento para o Vasco, Pedrinho, olho nesses caras, abre o olho com esses caras, é melhor você dar um pulinho nos bastidores, lá nos seus ex-amigos, nos seus ex-coleguinhas, ver o que está acontecendo, porque está estranho, está tendencioso, e eles, eles são do mal, a gente sabe disso. Para terminar, falar para que você, participe aí, dessa rifa, que a gente está fazendo esse sorteio, da camisa do Vasco, uma camisa oficial do Vasco, você vai receber em casa, a cota é 5 reais, com 5 reais, você aparece uma vez na lista, com múltiplos de 5 reais, você vai aparecendo na quantidade de vezes, aquela ideia, ah, eu fiz 20 reais, seu nome aparece 4 vezes na lista, está aí o LivePix, você vai ajudar o canal, a conseguir, comprar novos equipamentos, aqui, para a gente poder fazer vídeos de qualidade, para a gente poder fazer as nossas lives, fazer o ao vivo, então a gente precisa de um laptop, com uma webcam boa, o microfone, a gente já conseguiu adquirir, na última doação, o microfone de mão, de figa, isso aqui é lapela, precisamos de um celular melhor, precisamos de um outro monitor, para a gente poder ler o chat, para bater papo com as pessoas, porque é um na tela gravando, e o outro monitor lendo, você tem que fazer com dois monitores, então, tem uns investimentos aí, que a gente precisa fazer, e aí, a melhor forma, é pedir para que vocês participem, e sortear uma camisa do Vasco, então vamos sortear essa camisa, participa aí do sorteio, e ajuda o canal a adquirir, os equipamentos que precisa, para melhorar, e para poder, cada dia, mais vezes, trazendo notícias do Vasco, e para encerrar, pedir para que você, não esqueça de dar o like no canal, nesse vídeo, se inscrever, se você não for inscrito, ativar o sininho de notificações, aquela opção todas, tá bom? E comenta aí, o que você acha dessa história da Globo, comenta aí, o que você achou dessa história da Globo, de Roger Flores, de Júnior, é claro que, isso não é da cabecinha deles, estava no roteiro, Vasco ganhando ou perdendo, tinha que falar dos 45 pontos, do rebaixamento, por que isso? Eu achei isso estranho, isso me chamou muita atenção, para ver se eu trouxe o vídeo aqui de hoje, para denunciar, para deixar isso, já colocar isso exposto, não vi nenhum YouTube do Vasco, ainda falando sobre isso, acho que devia falar, acho que todo mundo devia começar a falar, porque foi estranho, foi esquisito, e quanto mais a gente divulgar isso, menor, né, a chance da Globo fazer alguma coisa, realmente, né, porque aí começa a opinião pública já ter, já está formada, pelo menos a torcida vascaína, já está com a opinião formada, contra o pensamento da Globo, a gente precisa estar atento quanto a isso, tá bom? Gente, fiquem com Deus, hoje tem vídeo de tarde, vocês sabem disso, que é que a hora aqui no canal, de segunda a sexta, dias que não tem jogos do Vasco, tem um vídeo no final da tarde, e vai ter mais um vídeo no final da tarde, para a gente conversar um pouco mais de Vasco, tá bom? Gente, fiquem com Deus, participa aí dessa campanha, participa desse sorteio, do Live Pix, está aí na tela, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau. Tchau.